Música Bem-vindos à clínica de Vitali. Pode entrar. Música Pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Estou passando um gel de contato com a Neide. Esse aparelho que eu estou utilizando nela hoje é o LIP. Luz intensa pulsada para declação. Então, a gente vai de acordo com o botão de pele da Neide. O botão de pele dela é fototipo 2. Que ela é um pouquinho mais morena. Então, para não correr o risco de queimá-la, a gente coloca no fototipo correto. Esse gel é para proteger a pele dela. A ponteira da máquina normalmente é um pouquinho quente, conforme vai jogando a luz. E com isso pode queimar a pele. Então, a gente passa o gel, que é para proteger a pele dela. Então, iniciamos o procedimento. Luz intensa pulsada, para quem ainda não conhece como funciona, ela é um aparelho monocromático. Além de depilar, ela clareia a pele. Então, para quem tem axila, virilha, um pouquinho escura, é um ótimo procedimento para fazer. No caso do laser, normalmente ela só depila, porque ele tem funções distintas. Então, ele só clareia, ou ele só depila, ou ele só rejuvenesce. Na luz intensa pulsada, não. A gente consegue depilar e clarear a pele no mesmo momento do procedimento. São necessárias, provavelmente, de 6 a 10 sessões, depende muito do organismo. Mas você já consegue ver a diferença desde a primeira sessão. Esse aparelho que eu estou utilizando é da marca BioLite. É um dos melhores equipamentos da modernidade agora. Ele melhora bastante. Ele tem uma eficácia de depilação muito intenso. E em pouquíssimas sessões, ela já consegue ver resultado. A gente vai fazendo uma sessão por mês, em um intervalo de 30 dias. E é necessário depilar a área com um gelético, com lâmina, um dia antes. A gente não pode estar fazendo depilação na cera, porque a gente precisa desse pelo enraizado. Após todo o procedimento, foi feito todo o procedimento, não está nascendo mais pelo, vai voltar a ser, muito provavelmente, depois de um ano e meio, dois anos, vai voltar os pelos novamente. E aí você só vai fazer retoque, porque vai haver ainda a produção de pelo. Então, a gente vai, vai nascer focos de pelo. Então, você só vai poder fazer os focos que nasceram mais pra frente. Mas só um ano e meio, dois anos, se nascer, né? Não dói, é uma dorzinha bem suave. Tá tranquilo, Neide? Aham, tá sim. Super tranquilo, não é tão dolorido. É um procedimento super seguro. Não tem nenhum problema, desde que utilize a máquina com certificado, calibrada. E que seja um profissional qualificado pra aplicar o procedimento em você. A gente vai mostrar, daqui a algumas semanas, o resultado dessa depilação. Vou tá tirando foto daqui a pouquinho. E a Neide vai divulgar pra vocês. Qualquer dúvida, pode estar entrando no Instagram da clínica, Arroba, de Vital Estética. Pode deixar um recadinho lá que eu respondo. A clínica fica aqui no Baeta, bem pertinho do centro. Próximo aqui do Santa Helena, próximo da pista de skate. Aqui a gente tem vários profissionais que trabalham. Aqui é um salão muito legal, um salão muito moderno. Que é o loft. Aqui no loft você tem estacionamento grátis. Cabelo, uma das melhores cabeleireiras. Especialistas em loiro. A gente tem manicure. A gente tem micropigmentadora. A gente tem tatuadora. E aqui na estética também a gente trabalha. Ah, temos também as semijóias. Uma loja de semijóias da tela. Que são lindas as peças. Barbearia pros meninos. Então o salão ele é bem descolado, bem legal. Vem aqui conhecer o salão. E conhecer a clínica. A gente tá com vários pacotes de inverno. Pacote de facial, corporal, peeling de rejuvenescimento, mareamento. Vamos aproveitar agora que é inverno. Aproveitar pra fazer bastante peeling no rosto. Claro que sobre uma avaliação antes. Pra gente ficar bem muito pro verão, né? Bom, gente. Como vocês viram aí. Foi bem rapidinho, né Carol? É bem rapidinho. É rápido. Ela aproveitou e já fez o buço. E aí tem uma novidade também pra vocês. Eu vou deixar lá no Instagram. A gente vai tá publicando uma foto. Que quem seguir, curtir a página dela, minha, a foto. E marcar três amigos. A gente vai fazer o que, Carol? Vamos sortear as cinco sessões. Eu falei que tinha combinado antes com a Neide. Três? Cinco. Cinco sessões. São praticamente 10 anos. Porque quase tudo bem. Quase tudo bem. Gente, vocês querem mais? Cinco sessões. Olha que legal. Então... E é super fácil, gente. Vim aqui na rua. Aqui é a rua Dona Júlia César Ferreira. 335. A gente tem um espaço dentro do salon loft. É lindo, gente. É lindo aqui. É um espaço totalmente descolado. Super bacana. Pode trazer o marido. Pode trazer o filho. A gente tem um espaço dos meninos lá embaixo. Que é a barbearia. Cabelo, unha. A gente faz micropigmentação. Que a gente tem... Até tatuadora tem. Até tatuadora. Tem. Aqueles pires. Mas é muito lindo. Você vai entrando aqui, gente. Tem um estacionamento. Gratuito. Você vai entrando assim. Você entra por um... Tipo um café, né? Isso. Uma loxanete. Aí vai passando pelos salões. É muito legal. Vou pedir também de gravar. Quando a gente estiver lá embora vai estar dando. É muito legal. A fachada. É muito show de bola. Sem contar um ambiente que é muito... Escolar. Escolar. Falou a palavra física, gente. Escolar, né? Bem bacana. É... Aqui na clínica a gente tem que estar com vários pacotes. Várias promoções. É bem legal. Vem conhecer. A gente faz a avaliação. A avaliação é gratuita. É... Tratamento corporal. Facial. Tratamento pra mancha. Agora, gente. Ó. Vamos fazer. Agora é a hora de cuidar no inferno. Pra quando chegar no verão. Tá, ó. Tá linda. Com a pele bonita. Com o corpo bonito. E podendo andar tranquilo na praia. Tá vendo, gente? Então vem aqui na Dia Vitale. Falar com a Carol. Aproveita as promoções agora de inverno, gente. Porque é no inverno que a gente tem que se cuidar. É. Pra chegar o verão. Não adianta correr atrás, né Carol? Corpinho bonito. A pele bonita. É isso aí, pessoal. Segue lá. Neide no Instagram. Segue a clínica na Nadia Vitale. Vou deixar tudo aqui embaixo, tá? A Neide vai deixar abaixadinho. Vou deixar tudo aqui embaixo. É... Marca lá. Marca três amigas. As três amigas tem que curtir as duas páginas e curtir a foto. Que é bom sortear. Vamos gravar o sorteio. E a gente vai presentear a vocês aí. Adoro. Os sensões de laser. Para a área que vocês escolherem, tá? Pode escolher a área que for. Virilha, pele, sila. O que vocês quiserem. A melhor do que o presente da Di Vitale. Olha aí, gente. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar esse vídeo. É muito importante. Pra você que tem dúvida, vou deixar o telefone. Vou botar o Instagram dela aqui, da clínica aqui embaixo. Pode chamar a área na inbox. Pode. Tirar dúvidas. Se você... Aqui tem... É fácil acesso. É próximo do Paço Municipal, aqui de São Bernardo do Campo. É muito fácil o acesso aqui. A gente tá bem pertinho da pista de skate. Isso. Entrou aí, então, sete... Passou ao Hospital Santa Helena, já é a primeira esquerda. Muito fácil vir aqui. Do lado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo ou com ela. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. É muito importante pra nós, né? É isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti